Olá, meu nome é Jéssica Silva, tenho 24 anos e sou do VAU. Participo como voluntária na iniciativa Vamos Conquestar, uma iniciativa lançada pelo município de Óbidos. O que me motivou a fazer parte desta equipa foi o facto de perceber que podia ser útil e fazer a diferença na vida de alguém. O que retiro é o facto de poder conhecer e partilhar a experiência. Olá, o meu nome é Ana Sofia, tenho 23 anos, sou licenciada em serviço social, sou voluntária de uma iniciativa denominada por Vamos Conversar, desenvolvida pelo município de Óbidos. O que me motivou a integrar esta equipa foi principalmente o desejo de ser útil e minimizar de alguma forma a solidão que as pessoas possam estar a passar nesta fase, doar para transformar e efetivamente recebemos muito mais do que o que damos e é incrível ver a diferença que fazemos na vida das pessoas com gestos tão simples. Olá, o meu nome é Joana, tenho 27 anos e pelo confinamento e pelo facto de estar em teletrabalho neste momento, estava a sentir-o muito limitada. Quando me apresentaram o projeto Vamos Conversar, não hesitei em participar, pois vi nele uma janela de oportunidade para poder fazer algo pelos outros. As nossas conversas com os idosos baseiam-se em coisas muito simples, como perceber se está tudo bem, se precisam de alguma coisa, se podemos ajudar de alguma forma e, no fundo, fazer-lhes um bocadinho de companhia. Este projeto tem sido bastante rico em termos pessoais, porque acabamos por lhes fazer um bocadinho de companhia a eles e eles a nós e, acima de tudo, porque estou a poder fazer algo diferente na vida de alguém. Música 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 Música